Fala rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E nesse vídeo nós estaremos aí reagindo ao Benja, ao Kleber e ao Mano, que elogiaram muito o Fortaleza aí, principalmente o segundo turno do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Primeiro turno, o Fortaleza ficou na lanterna do Campeonato, muitos achavam que o Leão seria rebaixado. Mas no segundo turno aí, com uma campanha histórica, o Fortaleza fez a terceira melhor campanha do segundo turno. Inclusive aí ganhou uma vaga pra Libertadores 2023. Então pelo segundo ano consecutivo, o Fortaleza está na Libertadores. E os comentaristas elogiaram muito aí a campanha do Leão do Psy. Antes de soltar o vídeo aí pra gente estar reagindo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. Tudo do Fortaleza e dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no nosso canal RBFootball. E nesse vídeo, trazendo aí o Benja e outros comentaristas elogiando a campanha do Leão. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. ...como foi o campeonato paulista já no término, ele precisou fazer mudanças ali com o time na própria Copa Libertadores, quando o Corinthians ainda estava lá, e jogando mal, e ele inventando algumas posições, porque ele não conhecia os atletas, então ele improvisava. Tudo isso pesou contra. Então isso acabou refletindo, Benja, no trabalho do Vitor Pereira. Agora, se ele começasse essa temporada de 2023, já fazendo ali aquele período mesmo aí de ajustes físicos e tudo mais com os jogadores, eu acredito que ele poderia até ter um resultado melhor do que ele teve esse ano. Porém, não vai ficar, agora é discutir o próximo nome. Tudo indica que vai ser o voivó da Benja, porque o Tite não vai dar uma resposta agora, o que ele vai fazer depois da Copa do Mundo, e o Corinthians precisa de um treinador pra ontem. O Jorge Jesus é um cara que ninguém sabe o que vai acontecer também, apesar dele querer voltar pro futebol brasileiro, mas o contrato dele na Turquia tá bem amarrado também, teria que pagar alto pra potenciá-lo de lá agora. Então não se sabe, cara, o que vai acontecer de fato. O voivó da Benja é um nome que me agrada bastante, fez um puta trabalho no Fortaleza. O Fortaleza, o Fortaleza, hoje é o maior clube, o maior time do Nordeste. Verdade, verdade. O Fortaleza, cara, surpreendeu todo mundo, porra. Ali jogando o Mar Libertadores, numa zona de rebaixamento, todo mundo preocupado. Eu, particularmente, achava que o Fortaleza iria cair, porque não tinha um elenco pra jogar duas, três competições e tava ali. Mas não tinha elenco pra cair, Clebão. Não tinha elenco pra cair. Ela é sacanagem se o Fortaleza caísse. Porra, mas tava ficando meio tarde, Benja. Ali os caras jogando o Libertadores e os caras poupando o jogador. E a arrancada dos caras, velho. É, então, e aí tá a arrancada do Fortaleza. Foi impressionante, foi impressionante. É um clube que realmente, cara, nos últimos anos aí, a gente vê aí que não basta só ter dinheiro, né? Você precisa ter uma boa administração, você precisa ter uma boa estrutura. Tem que parabenizar a diretoria do Fortaleza, de parabenizar a presidente, torcida. Torcida que o que a torcida da Fortaleza fez nesses últimos dois, três anos aí é coisa absurda. É a melhor... Cara, no Brasil, pra mim, a torcida é que fez a melhor festa. O Cascelão virou um caldeirão. Virou caldeirão. E é que não é comum um estádio desse tamanho, né? Virar um caldeirão. E, cara, não é fácil fazer um estádio como esse e virar um caldeirão. E a torcida do Fortaleza conseguiu. Parabéns ao Fortaleza. E foi engraçado ontem, Clebão, que em determinado momento, o São Paulo, o Benjamin, tava pegando a vaga de pré-Libertadores. Tava goleando lá o Goiás e tudo mais. E os caras acreditaram que o Santos ia dar conta do recado. A cara do véio louco lá, mano, o Silvio. Ele postando os vídeos lá. É que adiantou ganhar. Goleamos e não levamos. Ah, pra aquele lugar. Mandou todo mundo pra aquele lugar. Mas deixa eu falar. E não é zoeira, cara. Mas hoje, vai jogar Santos e Fortaleza. Pode ser na Vila ou no Castelão. O favorito é o Fortaleza, gente. Ou não? Com certeza, pô. O Santos hoje, Benjamin, é um desses bônus round que todo mundo quer pegar. Os caras ficam se iludindo ainda com aquele lance de tipo... Ai, é história. Ai, é o time que jogou o Pelé. Esse time do Santos é um catado, velho. E lá em Fortaleza, tudo isso do Fortaleza tá em festa, né? Porque, porra, além dos caras classificarem, o Ceará ainda me cai pra segunda divisão. Cara, o Ceará que levou dentinho, o Jô. É, porra... Fortaleza tá em festa, né? Torcido do Fortaleza. Alô, tem um cara lá que vale a pena investir, Cleber, o Vinha? Ah, eu acho ele muito bom jogador, mas assim, é... Cara, eu particularmente tenho medo, né? De ser jogador do Ceará, de ser jogador pra time nesse porte, assim. Com todo respeito ao Ceará, mas... Cara, ele jogou já no Fluminense, né? O Benjaro. Ele não foi tão bem no Fluminense, né, cara? Então, assim... Tem que ver se vai chegar num time grande, né? E vai conseguir jogar o que ele jogou no Ceará. Mas no Ceará, realmente, ele jogou muito. Ah, mas ô Benjaro, na boa, os caras ficam falando aí do Vinha, do Speed Mendoza. Tem até alguns jogadores que se destacaram individualmente lá no Ceará. Mas até que ponto que vale a pena contratar esse cara? Por exemplo, um clube grande, vai. Um São Paulo. Ah, vou atrás do Vinha pra ver se vai dar certo. Cara, de jogador comum, o São Paulo já tá cheio. Porque o Nicão, em determinado momento, era o Vinha que veio do Atlético Paranaense. O Nicão era o camisa 10 do São Paulo. Então, e você vai trazer um Vinha numa dessa? É um cara que também não chega pra resolver. Uma coisa é você soltar um Vinha, sei lá, dentro de um time que já tá montado, mano. Você coloca um Vinha, sei lá, no meio campo do Palmeiras. Ó, Vinha, você vem aqui, não é pra ser o titular ainda. Você vai ser preparado. O titular vai ser o Veiga. Sabe? Você põe o cara lá num contexto favorável, beleza. Mas agora você joga um Vinha lá dentro do meio campo do São Paulo. Um Vinha, sei lá, no meio campo do Vasco e fala, resolve pra mim? Não sei até que ponto que é esse jogador todo, não, hein? Mas não fala em jogador, Cleber. Tu tem uma porrada de time que precisa contratar uma porrada de jogador. Tem toda essa porrada de jogador pra contratar, cara? Eu tava pensando agora, ó. Ó, Cruzeiro precisa contratar pra caraca. O Vasco, pra caraca. Santos, pra caraca. O Grêmio, pra caraca. O Atlético vai ter reformulação, vai ter que contratar. O Corinthians, pra caramba, acho que não vai, mas vai precisar contratar. Aonde tem jogador pra todo mundo? É, beijo, depende do dinheiro que você tem na mão, ué. Se tiver dinheiro pra gastar, se realmente você tiver disposto a botar dinheiro, o jogador tem. Agora, eu não acredito que esses clubes vão gastar. Eu não acredito que o Cruzeiro, pô, agora com uma nova gestão, clube-empresa, os caras pensam muito em lucro. Olha o Bragantino aí. Ah, o Bragantino, o Red Bull Bragantino é... Eu vejo até um pouco diferente de clube do Cruzeiro, por exemplo. Bahia, que tem torcida, que tem a paixão. Eu vejo um pouco diferente, mas assim, é um clube que eu, sinceramente, eu não tenho muito apego, assim, não é um time que o Red Bull Bragantino é um time que eu não... Cara, não dá nem vontade de ver jogar, assim, não tem torcida, não tem história, não tem... Então, eu vejo um pouco diferente, mas vamos ver, eu não acredito que esses time-empresa, que esses clubes-empresa vão colocar dinheiro, não. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo aí do Benja, o Kleber e o Mano, o canal do Benja aí, todos os créditos, os direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde eles elogiaram muito aí a campanha do Leão do PC, terceira melhor campanha no segundo turno e o Leão está novamente na Libertadores da América. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.